Toda vez que a gente publica uma matéria sobre perua, chove de comentário de pessoas que adoram peruas, que perua legal, que queria ter uma perua, que não gosta de SUV. Eu sou um desses, não trocaria uma perua por um SUV de forma alguma. Mas o problema é que não tem peruas pra vender no Brasil. Os números da Fena Brav desse ano, que estão aí na tela, mostram como que esse segmento praticamente desapareceu e era um segmento expressivo nos anos 80 e também nos anos 90. Mas por que a perua sumiu? Simples, amigão. Porque você e o restante do mercado não quis comprar perua. E aí os SUVs chegaram e dominaram a praça e elas entraram em extinção. Mas eu estava afim de dar uma volta numa peruinha e atravessei o Atlântico para conferir o 508SW. A peruona comprida da Peugeot, que oferece motorização híbrida e um comportamento dinâmico espetacular. Muito mais legal do que a maioria dos SUVs que a gente vê parado no estacionamento do shopping. Bom, vamos dar uma voltinha na peruona e dar uma sacada, porque ela é muito mais legal do que qualquer SUV? Vamos lá! O Peugeot 508SW passou por uma atualização de estilo em 2023. Ganhou ali um visual redesenhado, nova frente, novos detalhes de carroceria que deixaram ele mais agressivo. Mas a geração é a mesma de 2018. É um carro que é oferecido com várias opções de motores, sendo que três delas são eletrificadas, como esta que estamos dirigindo, que combina. Motor turbo 1.6 com uma unidade elétrica. A soma dos dois motores entregam 225 cavalos. Esse carro é capaz de percorrer 59 km apenas com eletricidade. E o conjunto é complementado com uma transmissão automática de oito marches. Tudo isso garante um comportamento esportivo extremamente eficiente a essa perua francesa, que tem autonomia de quase mil quilômetros. O que torna esse carro mais eficiente e bastante prático no uso urbano, para deslocamentos diários. É aquele carro que permite ao consumidor ir e voltar do trabalho, ou seja, cumprir sua jornada diária, sem gastar uma gota de combustível. Mas, quando há uma necessidade de demanda, o motor, a combustão, entra em ação. Por dentro, a perua 508 é extremamente sofisticada. É um carro que tem acabamento muito primoroso. Segue o mesmo padrão do 3008 e do 5008, com as instrumentos digital iCockpit, que fica em uma posição superior ao volante. Coisa que a gente já conhece aqui no 208 e no 2008. Conta também com multimídia com Android Auto, Apple CarPlay. É um multimídia que conta ali com internet embarcada. Você tem câmera de ré, assistência de condução, partida sem chave, climatização digital. Ou seja, um pacote completo de conteúdos, que faz desse carro uma perua bastante sofisticada, um automóvel bastante requintado. Mas, pena que no Brasil entrou em extinção, pois o mercado se enveredou pelo SUV. O comportamento dinâmico de uma perua não se compara, em hipótese alguma, com o comportamento de um SUV. Porque é o seguinte, esse carro tem o centro de gravidade mais baixo. A altura livre do solo dele é mais baixa. O próprio desenho do carro da carroceria, você tem um desenho com a capó tona, plana, e você tem uma leve inclinação. Tudo isso contribui para que esse carro fique mais pranchadinho no chão. Quando você aumenta a velocidade, aumenta a pressão sobre ele, ele fica mais agachadinho. E isso te dá uma dirigibilidade melhor. E a gente está andando aqui nas estradinhas vicinais, no interior espanhol, em que, no SUV, praticamente a gente passou nessa mesma região ali. Você precisa ter mais controle com a direção, pois é um carro que, por mais que tenha eletrônica embarcada, o centro de gravidade elevado, aquela massa, aquele deslocamento, que provoca uma rolagem da carroceria, que, na peruinha, por ser mais agachadinha, mais baixinha, você não percebe. O carro é mais estável em termos de automóvel. Na minha modesta opinião, nenhum SUV consegue se comparar. Esse aqui é um carro muito mais legal. É um carro para você dirigir. Bom, então, seu amigo, assim como eu, é um saudosista das peruas, Espero que você tenha curtido a 508 SW. Precisamos viajar 10 mil quilômetros para poder sacar um carro que entrou em extinção no Brasil. As raríssimas opções custam verdadeiras fortunas e se tornaram proibitivas. Mas é um conceito de carroceria que está no mercado há décadas e continua sensual, continua prático, eficiente, assim como um SUV, mas com muito mais charme e estilo. Dá uma sacada nesse shape. Pô, que SUV que tem isso, irmão? Então, se você curtiu, por favor, deixe seu like, faça seu comentário. Você é fã de perua? Queria dar um rolê nesse carro? Queria ter uma opção de perua aí no Brasil? Comenta aí, fala pra gente. Ou, não, sua praia é um SUV mesmo. É isso aí. Valeu!